Tudo de ciumento, você que terminou Agora que não tem as rédeas da minha boca Você desesperou Eu ficando com outros por necessidade Pra não passar saudade de você De você Tava tudo bem enquanto eu sofria no mudo Agora os beijos que eu tô tá fazendo barulho Tô recebendo uma mensagem sua por minuto Um áudio por minuto, uma saudade por minuto Tava tudo bem enquanto eu sofria no mudo Agora os beijos que eu tô tá fazendo barulho Tô recebendo uma mensagem sua por minuto Um áudio por minuto, uma saudade por minuto